A Mesa Flow 8 é um mixer digital com 8 canais de entrada, sendo canal 1 e 2 conexão XLR normal, canal 3 e 4 conexão XLR combo, canal 5, 6, 7 e 8 conexão P10 TRS. Os canais 6 e 8 tem a função Hi-Z. Ela tem 6 faders de 60mm para os canais, função Bluetooth, interface de áudio USB de 10 entradas e 4 saídas, 2 processadores de efeito com botão dedicado para o tap tempo, 2 saídas físicas de áudio com conexão XLR para o Master e com um knob de volume dedicado para essa função do Master, 2 saídas para monitor que podem ser usados de forma independente ou em link estéreo com pré e pós fader, entrada de fone com o knob de volume dedicado e também com a função pré e pós fader, e uma entrada para pedal switch para ligar ou desligar os efeitos. A Flow 8 pode ser controlada por aplicativo App, que você baixa gratuitamente em seu aparelho Android ou Apple. Além de todas essas funções e recursos que a Mesa Flow 8 nos entrega, uma grande vantagem é a garantia estendida por até 2 anos. Para mais detalhes, entre em contato com o revendedor autorizado ProShows. Antes de conectar a Flow 8 no aplicativo, vou demonstrar para vocês a função Easy Gain. A função Easy Gain calibra os volumes e monta toda a estrutura de ganho dos canais de forma automática e você tem a opção de usar esta função em todos os canais ou em só um canal específico. Além disso, quando necessário, o Easy Gain ativa a função Phantom Power nos canais 1 e 2 para mandar energia de 48 volts para o microfone condenser, direct box ativo ou algum equipamento que necessite da função Phantom Power. O processo funciona da seguinte forma, aperte os dois botões de monitor 1 e 2 até o display ficar verde. Com o dial ao lado do display, selecione qual canal você quer montar a estrutura de ganho. Eu vou selecionar o canal 7 e 8, mas você pode montar todos de uma só vez, a estrutura de ganho e o volume do 7 e 8. Aperte o touch do dial para entrar na função Calibrar. Vou mandar um sinal de áudio para o canal 7 e 8 para que a Mesa comece a montar a estrutura de ganho. Já mandei o sinal e agora é só apertar o botão Main. Pronto. Vocês viram que a luz do offset acendeu? É justamente para mostrar a posição que veio o volume e o gain. Se vocês quiserem regular o gain manualmente, é bem simples. Aperte o botão Main até o display ficar verde e no canal correspondente, você vai colocando no volume que deseja. Agora que já montamos a estrutura de gain, vamos conectar a Mesa Flow no aplicativo. Baixe o aplicativo da Flow 8 em seu aparelho de celular. Feito isso, aperte o botão Menu na mesa e navegue com o dial até a função Parry. Vamos lá. Menu. Vamos navegar até a função Parry. Aperte o touch uma vez. Aperte o touch mais uma vez. Agora vamos abrir o aplicativo da Flow para fazer o emparelhamento. Não esqueçam de deixar o Bluetooth do celular ligado. Agora a mesa te dá algumas opções de como você quer entrar no programa. Ou seja, você quer continuar uma sessão, você quer entrar em uma nova sessão, você quer fazer uma leitura de uma cena, vamos clicar em Continue Sessão. A Flow 8 já está conectada com o aplicativo. Podem perceber que os faders, quando eu mexo nos faders da mesa, alteram também no aplicativo. Então, tudo o que eu fizer no aplicativo vai alterar na mesa ou vice-versa. Vamos lá. Esta é a tela inicial do aplicativo da Flow, onde visualiza os faders dos oito canais, mais o fader de volume da interface de áudio, mais o fader de volume do Master. Abaixo do fader tem os botões de Mute para cada canal. E este botão de Mute, para ele aparecer aí na tela inicial, você tem que ativar ele lá no modo Setup. Depois eu vou demonstrar. Acima dos faders, você tem o panorâmico. Começando pelo lado esquerdo, você tem este botão de Setup. Tem este botão de Bluetooth. Mais à frente, tem esses dois botões de Mixer e Stage. O botão Mixer, você visualiza igual você está vendo aqui, que é os faders de forma deslizante. Desta forma aqui. E no modo Stage, você visualiza ele como se fosse um knob. Está vendo? E uma coisa bem interessante, que você apertando o botão Edit, você pode mudar eles de posição. Olha que bacana. Você pode montar aqui a grade do seu jeito. Está vendo? E eles ficam aparecendo dessa forma aí, do jeito que você montar. Mas eu gosto de usar o modo Mixer. À frente dos botões Mixer e Stage, tem os dois botões de processadores de efeitos, para você acessar os dois processadores de efeito, que trabalham de forma independente. E mais à frente, você tem os dois botões de monitor. Daqui a pouco, eu vou demonstrar as funções dos efeitos e dos monitores para vocês. Então, vamos voltar aqui para o Main. No Fader, tem dois modos de você operá-lo. O primeiro é clicando e segurando para subir e descer o volume, para baixo e para cima. E o outro modo é dando um clique rápido, de uma forma que você vai visualizar o Fader maior. É assim, clicou e aqui você tem esse modo de operação. Clicando em cima do pan, vamos entrar no modo EQ do canal. Cada canal tem um equalizador de quatro bandas. E quando você clica em uma dessas bandas, vai para outra página, onde você pode ajustar a frequência dessa banda, a largura que a frequência vai atuar e o Gain. Ou seja, a quantidade de volume que você deseja colocar ou tirar desta frequência. Vamos lá. Vamos pegar aqui o agudo. Aqui você tem a frequência, que você pode trabalhar. A largura. Estes ajustes podem ser feitos em qualquer banda. Ainda nesta página, tem um botão de Full Ranger, que possibilita navegar esta banda em todas as frequências do equalizador. Ao lado esquerdo, tem um botão de resetar esta banda de frequência, que está mexendo. E abaixo, tem um botão para resetar todo o equalizador deste canal. Voltando à página do equalizador, O Gain do canal pode ser ajustado manualmente clicando e girando com o dedo. Mas se você clicar em cima, abre uma página onde fica com o tamanho maior facilitando o modo de operação. Ao lado, tem um locute com o mesmo modo de operação. No meio, temos o panorâmico. Isto só do canal, viu gente? Só deste canal, o canal 2. Todos os canais têm o mesmo layout, têm a mesma telinha. Abaixo, tem um ícone de compressor, que funciona da mesma forma. E este volume é o mesmo volume da tela inicial, que é a tela main. Você pode operar ele por esta tela ou pela tela inicial. Estamos mexendo aqui no canal 2, né? O canal 1 é o canal da minha voz, então não estou mexendo nele para não atrapalhar o som da gravação. Ok? Vamos lá. Acima do EQ, tem os botões de mute, botão solo e o botão de phantom power. Para ativar o phantom power, aperte e segure. Para desativar, a mesma coisa. Agora eu vou para o modo master. Para entrar no modo master, é bem simples. Clique no botão main out. No modo master, tem um equalizador de 9 bandas, que funciona da mesma forma que eu demonstrei para vocês o equalizador do canal de 4 bandas. Ou seja, você pega, escolhe a frequência. Aqui tem algumas frequências pré-definidas, mas você pode mudar. Você escolhe aqui uma banda que deseja alterar. Vamos pegar esta aqui. Você clica em cima dela e pode alterar a frequência. Acima do equalizador, tem este limiter. No meio, temos aqui este balance, que é o panorâmico. E o volume, que é o mesmo volume do fader, lá no modo main. Vamos para a página dos monitores. Na página dos monitores 1 e monitor 2, você visualiza da mesma forma que você visualiza no main. Aqui são os volumes dos canais que você deseja mandar para os monitores. E aqui é o volume master do monitor. Uma coisa bem interessante no modo monitor, é que se você clicar neste ícone verde, ele vai te dar um acesso também a um equalizador de 9 bandas. E você tem as mesmas ferramentas do equalizador do master e do equalizador do canal. Aqui você tem o acesso à frequência, à largura e o gain. Você pode mexer em todas as frequências que você quiser, você pode mexer na largura, na frequência e regular, fazer aquele alinhamento do jeito que você achar interessante para o seu retorno. Vamos para as páginas dos efeitos. Como eu já havia falado nas especificações, a Flow 8 tem duas máquinas de efeitos. Vamos lá, para o efeito 1. E aqui você visualiza também, da mesma forma que você visualiza nos monitores e no main. Ou seja, você tem aqui o volume geral do efeito. E você tem aqui o volume para aumentar independente. Vamos aumentar aqui, vai chegar um reverb. Alô, som, oi. Som, oi, e, som. Agora, diferente do main, do modo master ou dos monitores, quando você clica neste ícone do efeito ou effect, ele abre esta página para você selecionar os efeitos. Aqui você tem vários tipos de efeitos, né? São 16 efeitos. Vamos voltar aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de efeito para vocês sentirem o som dos efeitos. Som, oi, e, som. E ao lado você tem essas ferramentas para alterar os efeitos. Vamos lá, e, som, oi, som, som. Aqui deixa ele com mais brilho, né? Som, e, som. O decay é o tempo de decaimento do efeito, né? Som, som. Aqui ele está trabalhando como um time. Digamos que seja time, tempo, som, oi, som, a, a, som. No FX2, a forma de operá-lo funciona do mesmo jeito do FX1, mas os efeitos são diferentes. Vamos lá. Som, oi, e, som. Aqui já vem mais uma sessão de delay. Som, som. Vamos acessar aqui o FX2. Som, som. E aqui você tem, ó, 16 tipos de efeitos também. Som, som, som. Oi, oi, oi. Aqui, abaixo, você tem o tap em tempo. Oi? Som, som. A, uma coisa meio rodeio, né? Som. Bem lento. Tchau! E agora eu vou demonstrar o modo setup. Vou clicar no botão do setup, e a primeira página que vem no setup é a configuração dos inputs. E aqui você pode configurar cada entrada, você pode ligar, desligar, você pode mudar o nome, você pode ativar ou desativar o canal, pode mudar o ícone do canal, é bem interessante. Uma coisa que eu acho legal nesse modo aqui, é que se você ligar um cabo, ele vai aparecer plugado aqui na hora, quer ver? Eu vou plugar um cabo e ele vai aparecer conectado ali ó. Viram? Bem interessante né? A segunda página do setup é o Snapshot Library, nesta página você pode ir salvando as suas configurações de modo ilimitado, você vai fazendo as suas alterações e vai salvando. Vou demonstrar como que funciona aqui para vocês, você aperta aqui o botão New e aqui você escolhe aqui, coloca um título né, vamos para o teste, ok, save. Esta é a minha primeira configuração e agora eu posso salvar mais configurações, então ou seja, esse modo aqui é um modo de acesso rápido para você ir salvando todas as configurações que você vai fazendo na mesa e você vai salvando de modo infinito. Mais abaixo você tem o Mixer Snapshot, que aí sim você salva até 15 configurações da mesa toda. Neste caso aqui vai salvar o setup, vai salvar tudo o que você fizer e é também bem simples, você aperta o botão Edit e aqui você pode escrever o seu nome, aperta o save e já foi. mais abaixo na página do preferências, você tem vários recursos que você pode ativar ou desativar, ou seja, aqui você tem o Mixer App Link, que você pode usar independente, né, você tem os volumes, a forma que você quer o volume, né, o fader, você tem ali o FOOTSWITCH, isso aqui é bem interessante, que o FOOTSWITCH você pode usar para fazer o mute, né, para on off, do efeito, ou pode regular também o tap, né, se você quiser fazer o tap no pedal e também você pode fazer um up-down das cenas Snapshot. Mais abaixo aqui você tem esse Output Pad para descer menos 10db no Master, né, no Main Alt e menos 10db no monitor Alt também. Aqui abaixo você tem aquela função Full Parametric, que você, se você não quiser usar a função do Full Parametric, você tem ela aqui para ativar ou desativar. Essa Show Mute é aquela função que eu falei quando eu comecei a demonstrar os faders, que você pode deixar o grupo de mute lá aparecendo ou não. Bom, mais abaixo você tem aqui outras funções, né, que você pode, igual você tem aqui o modo delay, né, se você quiser fazer uma torre de delay, isso aqui é bem interessante, você tem um mid-dump, você tem esse App State, tem esse Rotary Control, que isso aqui é bem interessante, a forma que você quer usar o ícone giratório, né, se é diagonal ou circular. Mais abaixo você tem a página de roteamento, esta página aqui é bem interessante, porque aqui é o seguinte, olha, a primeira coisa que tem aqui são os roteamentos do fone, ou seja, aqui ele está em modo main e pré, mas se você ativar ele para monitor, a conexão de fone vai funcionar para os monitores, ou seja, então tudo que você fizer nos monitores vai ser escutado nos fones. Isso aqui é bem interessante para quem trabalha com a mesa, quiser usar a Flow 8 para trabalhar como retorno, igual no meu caso, que sou tecladista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar os teclados, vou pedir o técnico de som para mandar a via da banda com os outros canais, né, bateria, percussão e tal, voz, em um canal separado, no auxiliar separado, vou ligar em um dos canais aqui da mesa, desta forma eu vou conseguir controlar os volumes que eu desejo escutar no fone sem ter aquele problema de loop, né, onde eu vou ligar a via, o auxiliar que está mandando para mim aqui na mesa, mas o som desta via não vai sair na saída LR da mesa Flow. Então isso aqui é bem legal, eu vou fazer um vídeo só dessa parte depois. E aqui você tem também, né, o modo pré e o modo pós. Quando o fone estiver no modo main, você vai escutar o volume aqui dos canais no modo master, ok? Agora, se ele estiver no modo monitor, o que eu vou escutar no fone são as mandadas dos retornos. Mais abaixo, do meu lado esquerdo, eu tenho algumas configurações do monitor que eu posso deixar ele tanto pré como pós. E aqui eu tenho um estéreo link. Se eu ativar esse estéreo link, ou seja, o retorno 1 vai trabalhar em conjunto com o retorno 2. Então, tudo que eu escutar no retorno 1, eu vou escutar no retorno 2. Isso aqui é ótimo para quem quer fazer um monitor estéreo. Mais abaixo aqui você tem USB Play, Bluetooth. Olha o meu lado direito, tem um multicanal pré-fader. Ou seja, você pode escutar os efeitos tanto no modo master, no modo main master, quanto nos monitores. Basta, se você quiser escutar o reverb, né, e o delay nos retornos, você ativa aqui essa caixinha e você vai escutar tanto no modo master quanto no monitor 1 e no monitor 2 os efeitos 1 e 2. Mais abaixo, temos aqui este roteamento da saída 1 e 2, 3 e 4 da interface de áudio da Flow. Ou seja, se você quiser mandar o canal 3 e 4 para um dos canais da mesa, basta você selecionar ele aqui e ele vai aparecer no modo main. Tá vendo? Apareceu o canal 1 e 2 e o canal 3 e 4. Mais abaixo, temos essa página com as informações da firmware, qual versão que a sua mesa Flow está. Você pode escrever um nome próprio para o Bluetooth, que vai aparecer no Bluetooth. E mais acima você tem um botão de liga e desliga do Bluetooth. Então é isso, pessoal. Eu acho que já deu para ver todos os recursos da Flow 8. Mas agora vamos para o modo de gravação. Vamos lá! Se você usa Windows, antes de começar a gravar, você precisa entrar no site da Behringer e baixar o drive da mesa Flow e fazer todo o processo de instalação, todo o procedimento de instalação. Para quem usa computador da Apple, não precisa instalar drive, pois é plug and play. Para gravar, você pode usar qualquer programa de gravação que esteja disponível, seja pago ou até grátis. Tem alguns grátis aí na internet que você pode baixar e usar. Ok? Vamos lá? Pessoal, já liguei a mesa Flow aqui no computador. Vou demonstrar para vocês que eu já fiz o mapa dos canais. Vou gravar os 8 canais. Aqui eu enderecei 10 canais, porque eu vou gravar também um órgão de VST. Ela grava 8 canais simultâneos, na verdade são 10 canais, mas já está tudo endereçado. Aqui também, os canais aqui já estão endereçados. Vou gravar o trecho de uma música para vocês verem. E vou usar o loop da DDJ-400. Vou soltar um loop de carrom da DDJ-400. Vou gravar o baixo do Polidi. Vou gravar um pad do SH-201. Vou gravar uma base de guitarra, uma base de violão, o órgão do B4 e a minha voz. Én meia vez ninguém mesmo! Vou gravar um pad do SKMS, até a minha voz, Se meus joelhos não doessem mais E antes de um bom motivo Que me traga fé, que me traga fé Se por algum segundo eu observar Pois só observa a isquiu anzol A isquiu anzol, a isquiu anzol A isquiu anzol